Nintendo Ban E mais um jogo que vazou Mario Golf Então quem fez qualquer serviço comigo Comprou um cartão ou videogame É só me mandar um whats Seja sucinto, já aproveita e agradece Tudo numa só mensagem Pra não mandar uma segunda depois Pra não poluir muito meu whats E lógico, se você quiser falar qualquer outra coisa É só me mandar uma mensagem Daí é tranquilo É só quem vai pedir o jogo Ou seja, fala tudo de uma vez só Eu estou usando aqui um console desbloqueado por solda Um da bateria estendida Um console nacional Está na versão atual da Nintendo 1203 Rodando perfeito todos os jogos Está ótimo esse desbloqueio Nessa versão O EXOS infelizmente Parou na 1100 Não cheguei a testar se ele funciona Mas é capaz de funcionar Só não pode pôr o update Quem quiser fazer qualquer serviço comigo Ou se você quiser fazer a migração Do SXOS para o Atmosphere Ou até mesmo atualizar o teu Atmosphere É só você me mandar um e-mail Tem o meu e-mail na descrição do vídeo Vamos dar uma conferida aqui nesse jogo Que ficou fantástico E esse mês ainda falta o Tony Hawk's O Pro Skate Quando sair, acho que até o final do mês Eu vou também fazer um vídeo E passar aí para os meus clientes Então vamos dar uma conferidinha Eu gostei bastante Eu joguei só aqui uma fase Só para ver como é que era Agora eu estou acho que no segundo buraco Então você aperta aqui o A Ele vai encher uma certa força E depois o vermelho Se você acertar perto Está vendo? Ele faz assim uma atacada mais perfeita Nossa, agora que eu estou em um ninho de passarinho aqui Nossa, mas eu sei que eu tinha conseguido um milagre aqui Parece ser bem legal Não, não sou muito sem jogo de golf Mas eu gostei Deixa eu ver Tá Que força Eu não sei agora se tem que bater com o máximo de força que der ali Deixa eu ver Parece que eu fui bacana Eu acho que se você não bater muito certinho Ele entorta Nossa, foi muito forte É, então não é bem ali onde ele mostra Tem que ter um pouquinho as manhas Eu não sei se tem Acho que eu vou bater um pouquinho mais fraco aqui Mas eu estou bom, hein Nossa Estou bom, estou dizendo em acertar na mesma linha Agora eu vou começar com Acho que eu troco o taco ali, né Daí aqui, acho que mais ou menos eu ponho aqui no meio Aqui é uma batida única, tá Aqui ele não bate várias vezes Nossa, tinha que ser Acho que mais perto da bandeirinha Então é legal Ele te dá uma dica Mas não é 100% Agora acho que eu acertei Caramba Agora tinha que ser na bandeirinha mesmo Agora se errar Quer ver que eu ri ainda? Beleza, senhores Legal, tá Dá pra jogar em mais pessoas Tem que jogar um pouquinho pra ver se é bacana Mas eu gostei Dá pra se divertir E Mario a gente adora Mesmo que de vez em quando Não seja tão grande coisa Beleza, ó Então aguardo aí o ato de vocês Pedindo o link do jogo Tá Alex Kidd ontem, né Hoje o Mario Golf E acho que Não sei se é a semana Semana que vem Ou do skate lá Beleza, senhores Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau